Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever e acionar a notificação. Aqui tem os diversos vídeos, inclusive o último do Peter, também no canal deles, acionar e se inscrever. No Marco no Esporte, Tempo e Dinheiro, Soagro, Pense Jornal, Beijo Mar e clicando aqui vai estar São Joaquim Online. O Soagro é Paraná, segunda, quarta e sexta. O Tempo e Dinheiro, todo dia, às duas da tarde. O Marco no Esporte, por volta de 1h15, 1h20 da tarde, capital. O Peter, que é segunda, quarta e sexta. E o Beijo Marque, que é uma imagem das praias aqui do sul. E aqui tem o nosso patrocinador, a Cegna, com o seu GPS Agrícola, uma ferramenta importante para o agricultor. É uma empresa brasileira, atuação na América Latina e vamos valorizar. Então, Cegna GPS Agrícola. Logo em seguida vem a propaganda. Ê moçada, aqui é o Antony. E aqui é o Gabriel. E a gente está aqui com o rei do GPS Agrícola. Cegna GPS, nós vamos lançar uma música chamada o rei do agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Cegna GPS são os reis do GPS, né pessoal? Ó, e sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Cegna. Como é que é a moda? É mais ou menos assim, ó. De caipira humilhado, pra rei do agro. De caipira humilhado, pra rei do agro. Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto! Antônio Gabriel e Cegna GPS Agrícola. Êêêê, moçada, aqui é o Antônio. E aqui é o Gabriel. Ó, e a gente está aqui, ó, com o rei do GPS Agrícola. Cegna GPS, nós vamos lançar uma música chamada o rei do agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Cegna GPS são os reis do GPS, né pessoal? Ó, e sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado, sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí, vem ser junto o rei do agro com Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Cegna. Como é que é a moda? É mais ou menos assim, ó. De caipira humilhado, pra rei do agro. De caipira humilhado, pra rei do agro. Aí que a força venceu, hein? Tamo junto! Antônio Gabriel e Cegna GPS Agrícola! E aqui nós vamos falar do oceano, como estão agora as temperaturas. Tu vê que estão começando a cair aqui, ó, na nossa costa. Já diminuiu esse 26 graus alguns dias atrás, estava mais ou menos nessa região. Já está recuando e esfria também aqui no litoral do Rio de Janeiro. Então, aqui é natural também, que nessa época do ano começa a cair a temperatura do oceano, que começa a vir com mais força a corrente das Malvinas e as massas de ar frio, aos poucos, vão trazendo um ar mais gelado. E aqui no Nordeste continua quente. Caiu um pouquinho aqui nessa região. Aqui a gente tem, ó, uma visão geral isso aqui de madrugada. A temperatura abaixo do normal em toda essa faixa aqui em volta do polo. Só um pouquinho mais quente aqui nessa região. Aqui a gente já começa também a reformar a calota polar sul. Entrou na noite polar. Hoje, vamos dizer assim, ontem foi o quê? O início do outono astronômico. É quando o sol, bem a 90 graus de latitude sul, se põe e só vai aparecer lá em setembro de novo. Então, a 90 graus sul, 90 graus norte, tu tens um dia e uma noite. Hoje é o pôr do sol no polo sul, ou ontem, né? E amanhã, no polo norte, é o nascer do sol. Lá o sol agora vai ficar até setembro e aqui vai ficar escuro até setembro. E à medida que vai avançando os dias, essa parte, essa sombra vai se espalhando de 90 graus, indo para 88, 85, 90 e assim vai indo se espalhando gradativamente. Então, aqui nós temos águas mais frias. A laninha continua bela e formosa. Essa área aqui de água mais aquecida não é água quente. É um pouco acima do normal em relação aos últimos dias. Isso aqui vai estar o quê? Logo, logo sumindo. E começa a esfriar aqui, ó. A corrente das Malvinas está ficando com mais força, trazendo já água mais fria para o nosso lado. Então, aqui, ó. Começa a esfriar no Atlântico Sul. Aqui também, que andava mais quente, agora está mais frio. Aqui no Nordeste tem água quente. E só essa linguazinha de água fria aqui, que também a tendência é que ela suma. Como a gente vê aqui, ó. Na projeção, ainda não. Aqui no Nino 1 e 2, que estava subindo, já caiu. Ele chegou a 0,7, 0,8. Já está com 0,5 acima da média e caindo. Logo, logo ele vai estar negativo de novo. Aqui o Nino 3 e 4. Também, ele se mantém. Deu uma subidinha, agora deu uma quedazinha. De ontem para hoje, ele caiu, acho que 0,1, 0,2 décimo. Então, está se mantendo entre 0,8 e 1 grau. E vai ficar assim por um bom tempo. Aqui é a projeção de abril, maio e junho. Dá para ver uma laninha moderada, quase forte aqui, ó. Que nem eu falei, ó. O pessoal diz que é modoque. Não é modoque, não é. É uma laninha clássica essa aqui, que vai começando aos pouquinhos a sumir. A partir agora de abril em diante, vai sumindo essa água quente e vai começando a ficar frio. E aqui, nós temos ainda uma mistura de água normal, um pouquinho quente. E aqui no litoral do Nordeste, ainda com água quente. Isso aqui favorece as ondas de leste, vai ficar mais intensas. E também essa parte leste aqui, com uma estação chuvosa mais significativa. No período do auge do inverno, junho, julho, agosto, nós temos o quê? A laninha já totalmente clássica, com condições de laninha moderada, forte. Começa a esfriar o Atlântico Tropical. Vai aos poucos também, resfriando aqui, enfrenta o sul e o sudeste. E a laninha bem definida. Então, de agora para a frente, inclusive, vocês vão ver depois na previsão do Cone Sul, que começa aos pouquinhos a reduzir a chuva, primeiro no Rio Grande do Sul, depois nos outros estados do Sul e também na Argentina. Então, nós estamos naquele intervalo de tempo úmido que sempre tem durante a laninha. A laninha, o que é? Períodos longos, sem chuva, ou com pouca chuva, e períodos curtos em que chove demais. Às vezes, até com problema. Nós tivemos áreas do sul do Brasil que tiveram 200, 300, 300 e poucos milímetros de chuva, mas não foi muito grande as áreas, foram as pequenas. Em relação aos últimos três anos de laninha, esse é o período menos aguado que nós tivemos aqui no sul e também no Paraguai, que já tivemos outros períodos muito mais aguados do que esse. Preocupa também um pouco. Tem um outro porém também. Como o milho safrinha está começando com bastante umidade já no solo, vai chover e está chovendo no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, Paraná, e isso pode significar um pequeno probleminha mais lá na frente. A planta, quando começa com uma situação confortável, ela não vai buscar enraizar e aprofundar a raiz. Então, o que vai acontecer? O milho está começando bem, as raízes podem ficar mais superficiais, e ele pode não aprofundar como deveria. E quando chegar o período mais seco, que é questão de mais algumas semanas à frente, isso pode refletir em perda de capacidade de resistir a períodos mais prolongados de age. Além do que, o solo está longe de estar no ideal. Nós estamos com o solo muito seco há muito tempo. Aqui o mês de julho, agosto e setembro. Inverno, começo da primavera. A laninha continua moderada, forte. O Atlântico cada vez ficando mais frio na parte tropical. E aqui uma mescla de água quente, água normal e água fria, que, vamos dizer assim, por enquanto, não ajuda e não prejudica muito. Talvez até ajude essa parte aqui do continente, entre a província, o centro da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, quem sabe com algum evento de chuva mais importante entre o inverno ou a primavera, o que a gente está torcendo que aconteça. Entre setembro, outubro e novembro, primavera, começo do verão, nós temos o quê? A laninha bem formada aqui, o Atlântico todo ele de normal a frio e aqui também começando a ficar dentro do normal. Então, já começa todo o quadro, fora os outros lados aqui também, já um quadro desfavorável às chuvas mais frequentes aqui no Centro-Sul. Então, nós vamos, que nem eu digo, nós vamos conviver com intervalos de pouca chuva e intervalos curtos de muita chuva. O pessoal pode, no mesmo ciclo, ter problemas com excesso e falta de água. Então, novamente, eu venho batendo nessa tecla faz um tempão, escalonar o plantio soja, milho, aonde for possível fazer, mudar ou verificar outras variedades que sejam mais resistentes a períodos mais longos de pouca chuva, de repente os ciclos não tão curtos, é fazer alguma coisa diferente do tradicional. Os cereais de inverno, mesma coisa. Tem regiões que não tem jeito. Se plantar cedo, se plantar no meio ou se plantar tarde, vai correr risco de pegar a geada lá na frente. Então, plantar em escalas diferentes para quê? Em épocas diferentes para que, em um determinado momento que tiver uma geada forte, para um ou dois plantios não tenha nenhum efeito. e o outro, tudo bem, vai acabar perdendo. Ou quando chegar uma época de muita chuva ou pouca chuva, também não ter muito efeito. Então, a melhor maneira de vencer esses problemas é escalonar o plantio e observar as variedades mais adaptadas a esse tipo de situação de chuva extremamente irregular. Seja nos cereais de inverno, especialmente o trigo, ceveia, cevada, como é que é? Trigo, cevada, centeio. Deixa eu ver se tem mais um outro. Bem, se fugiu depois, pessoal, vem. É escalonar o plantio. E na safra de verão, mesma situação. Começar aos poucos, não muito cedo, e escalonar o plantio para quê? Para tentar acertar uma época bem na mosca, onde não vai ter tanto problema. E na fruticultura, mesmo quadro. Manter o máximo possível a folha verde agora das fruteiras em geral, para que elas entrem um pouquinho mais tarde na dormência. Porque o frio chegou cedo. Essa segunda quinzena de março já vai ser mais fria. Está indicando um outono mais frio. Períodos maiores de temperaturas abaixo do normal durante o outono. Alguns episódios de frio mais intenso também. Um ou outro período de calor, que também é outra característica da laninha, são os extremos. Tanto para o frio quanto para o calor, eles são mais acentuados que o ano normal. Como nós estamos indo para o inverno, os extremos de frio vão chamar mais atenção. Então, períodos mais longos de temperatura normal abaixo da média, períodos curtos de temperatura acima da média, é o que vai caracterizar agora o outono e inverno, em relação aqui ao centro-sul. E aí, obviamente, a parte da geada vai começar a correr um risco maior ali da segunda parte de maio, até o final do ciclo do milho safrinho. Aqui, algumas áreas que plantaram um tar de feijão, soja, principalmente feijão, não dá para descartar alguma geada meia doida agora em março, acima dos 800 mil metros, ou em abril já em alguns pontos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além da geada, tem o problema da doença. O pessoal tem que ficar atento. As doenças de frio vão começar a aparecer mais em hortas comerciais, em lavouras de verão, a parte de batata, a parte também de feijão, o soja que está mais tardio. Enfim, atrapalha. Quando você planta uma lavoura fora da sua época normal, você tem que se prevenir mais em relação a pragas e doenças. E aqui, água em profundidade. Vocês veem que em março, as projeções estão fechando, aquela água quente está se desmanchando. Em abril, ganha força a água fria. Sumiu praticamente a água quente. Voltou aqui a uma laninha clássica no mais tardar em maio, com água fria. Em junho, julho, agosto, setembro, volta a ganhar força. Continua forte na primavera e verão. E no verão. Então, dá para manter com certeza a tendência de uma laninha pelo menos até o final do verão. Ou seja, até janeiro, fevereiro ou março, com certeza nós vamos estar ainda com uma condição de laninha. Com dados concretos, até dezembro, continua indicando a laninha e o nosso Atlântico aqui nem um pouquinho favorável. Então, a safra de inverno e a safra de verão de 2022, 2022, 2023, toda ela vai ser sobre regime de laninha, que indica chuvas irregulares, frio, calor, fora de época, uma, duas ou três massas de ar frio que poderão atingir o Brasil com mais intensidade. Então, regiões como Acre, Rondônia, sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, sul do Pará, sul do Tocantins, norte de Goiás, poderão ter alguma friagem que chame a atenção. Na metade sul do Mato Grosso, a friagem já é mais frequente, até alguma geada não se descarta. Geada no Mato Grosso do Sul, todo o estado correndo risco a partir de maio para frente. Ali na região do centro-sul do Goiás também, Goiânia, como a título de curiosidade, deve ter mínimas abaixo de 10, acredito que já a partir de maio, quem sabe uma sorte, alguma coisinha já em abril. A região ali de Brasília também vai fazer frio. A parte de Minas, mesma situação, a região de Goiás, de Goiás não, de Bahia também, alguma friaca, a parte do Espírito Santo, dá um refresco no Rio de Janeiro, na Serra Fluminense, geadas fortes na Serra da Mantiqueira, risco de geada na área do café, também não se descarta, a partir de final de maio para frente. O estado de São Paulo também, um, dois ou três eventos de geada mais ampla, não dá para descartar, pode pegar o pessoal também da banana. A região sul como um todo, até o litoral, a partir de final de maio, junho para frente, começa a ter alguma chance de alguma geada que possa trazer danos para as culturas tropicais, como banana, maracujá, mamão, culturas assim, que não são muito resistentes ao frio, além das pastagens de tropicais. Na área de Curitiba, ali também vai ter alguns eventos de geadas importantes no Cinturão Verde Curitiba, que talvez já a partir de abril, mas em maio, junho, julho, agosto, poderíamos ter eventos de geada forte na Grande Curitiba, isso vai ser bom para o comércio, em relação a vendas de roupas de frio. Então, Curitiba, Porto Alegre terão eventos importantes de frio, Florianópolis também pode ter geada no interior da ilha, até mesmo em alguns pontos da cidade, que não chega a ser uma raridade. Então, vamos ter eventos de frio importantes na região sul, intercalado com alguns períodos de calor mais forte. Então, tem um que sempre me pergunta, escuta o vídeo, vai ter frio em Curitiba e vai ter frio mais forte que o normal em Curitiba em vários momentos, entre maio até setembro. Então, vai ser um inverno marcante com períodos de calor também. O Cinturão Verde vai sofrer, infelizmente, com as geadas na área de Curitiba, Cinturão Verde de Floripa também, um pouquinho, e o Cinturão Verde de Porto Alegre também, fora a fruticultura em geral. São Paulo, mesma situação, a zona sul de São Paulo, Masilaque, pode ter problemas com geada e temperatura até negativa, com geada em alguns pontos fora do centro da cidade. Então, teremos períodos de frio intercalado com períodos de calor mais acentuado. E para o pessoal do comércio, já começou, já está uma situação de frio agora, já comecem a se preparar com as vitrines de outono e inverno, sejam criativos nos preços, nas promoções, na forma de pagamento. Isso vale para o atacado e varejo na parte do vestuário. Novamente, o que eu sempre venho batendo na tecla, São Pedro vai fazer a parte dele, já está fazendo, o frio chegando cedo, o outono vai ser um mês bom. Se fosse um ano normal, de economia normal, o pessoal venderia bastante. E agora, como não é em função da pandemia, dessa crise que está na internacional, é bom ficar com um pé, dois, três pés atrás. Na gastronomia também começa a venda e os produtos relacionados ao frio, cafezinho, chocolate quente, comidas quentes. Também o pessoal tem que ser bastante esperto, aproveitar essas previsões de frio que a gente vai dando. Para o pessoal do turismo, mesmo a situação, vai ser um ano bom. Novamente, a criatividade, o preço, o serviço, é que vão fazer a diferença em quem vai lucrar mais ou menos. Então, até o final do ano, tudo indica que a laninha vai estar configurada e eu acredito que até fevereiro, março do ano que vem. Então, se inscreva no nosso canal, assista os diversos vídeos, nossos canais parceiros também, se inscreva e acompanhe. Da Climatera, Ronaldo Poutinho, voltamos amanhã com a previsão estendida. e aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.